O que é 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 o O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai adorar Ah, puxa É a sua cara, Bella Gente, é um turbo compressor de titânio É isso aí Nossa, dá uma olhada Aí, já deu, já deu Tinha a mão da minha gato Vai, sai fora, sai fora Você também Sai fora daqui, vai Oi, gato Ah, olha O que é, hein? Ele volta ao trabalho, vamos lá E aí, o que você tá fazendo aqui? Eu cobrei um favor aí, me deixaram o resto do dia de fora Ah, é? Que legal Passou perfume pra quem, gata? O quê? Ah, não, não, não Eu cortei pela Macy's e fui carimbada Por quê? Gostou? Ficou bem em mim? Escuta, deixa eu dizer uma coisa Só tem uma coisa em você Que eu que sou eu E eu tenho um presente Descobri essa noite Depois do nosso jantazinho romântico Namoro E etc